Boa tarde, boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, a essa palestra com três jovens super inovadores, criativos. Dois deles estiveram com a gente aqui o ano passado, apresentando seus projetos. Foram vencedores em duas categorias, de um projeto de empreendedorismo e de inovação. Então, eu queria convidar, já estão subindo ao palco, Felipe Salvini, da Save, e o Amuri, da SINC. E junto com a gente, também vai estar o Sebastian Alegria, é um jovem de 15 anos, chileno, que nós conhecemos pelo Twitter. Então, nós trouxemos para palestrar com a gente. O Sebastian vai começar, então, conversando um pouquinho. A história dele é um pouco mais relacionada à inovação. E logo os meninos falando mais sobre empreendedorismo. Sebastian, é contigo. Ele fala espanhol, então, quem precisa tem que pegar ali o tradutor, tá bom? Olá, bom, primeiro que tudo, muito obrigado a todos os que estão aqui. Meu nome é Sebastião Alegria, tenho 15 anos, e hoje vou falar sobre um projeto que comecei a desenvolver no ano passado, chamado Arroba Alarma Sismos. O que é? Basicamente, Arroba Alarma Sismos é um sistema de alerta temprana de sismos, feito de forma casera, barata, e cujo objetivo é avisar sobre temblores uns segundos antes de que a gente os possa sentir, em Chile. Agora, tem que aclarar que este sistema não é predicção, já que ele avisa quando os temblores já estão acontecendo. Isso sim, os temblores nos avisa quando estão muito despacos e o humano não podemos sentir. Por tanto, a nós nos deixa um tempo, uns segundos, uns 5 a 30 segundos, mais ou menos, para poder reaccionar. Como surgiu a ideia? Basicamente, a ideia surgiu vendo vídeos do terremoto que afetou Japão no ano passado, em que se mostraba o sistema de alerta temprana que eles possuem, e especificamente estes vídeos. Aí se vê o sistema de alerta temprana, um contador que vai como do 25, chega depois aproximadamente ao 15 e aí se vê que a tele começa a se movimentar. Outro vídeo, que é mais notorio, o tempo que entrega, aí está o parlamento japonês discutindo algo, e aí está a alerta. Essa alerta se transmitiu através do televisor para todas as pessoas que o estavam vendo naquele momento. O temblor aí ainda não chega, mas, mais ou menos, um minuto depois da alerta, se vê que a gente começa a ver, hacia arriba, se começa a se assustar, a preocupar, e a gente que pôde ver este mensagem em suas casas teve então um minuto para prepararse. E isso pode parecer pouco, mas, na verdade, serve de harto. Uno pode agarrar o televisor, buscar a uma guapa, a um bebê que esteja em outra peça, ou o que seja. Se vê, aí a gente que está atrás começa a olhar para o techo, porque as coisas começam a mover. Isto foi um minuto depois de aparecer a alerta. Então, enquanto investigava este sistema, já que fiquei muito impressionado com os vídeos que havia visto, encontrei estes sensores. O primeiro que encontrei foi o da direita, que se chama Sectilife Patron. Este sensor prometia avisar sobre possíveis sismos com muitas segundas de antecipação, habrão sido uns 40, 50 segundos, e, ademais, automáticamente se encargava de cerrar o gas, evacuar a gente, sonar alarmas, etc. O problema é que custava 2,500 dólares, assim que não era muito acessível para todas as pessoas. O segundo sensor que encontrei, é o da esquerda, chamado Quake Alarm, custa 50 dólares, muito menos que comparado ao sensor da direita, e prometi fazer o mesmo. Isso sim, sem todo o sistema de evacuación, cerrado de gas, etc. Então, ao ver este sensor, e o barato e acessível que era, Altiro cliquei a ideia de usá-los para criar um sistema parecido ao do japonês, mas casero, muito mais barato, e o comprei. Le pedi a minha papá que me diera plata, o fomos a comprar, e aos dois dias já está listo o prototipo com um arduino. Com este, o que se vê a direita. Então, basicamente, o sensor le passava a señal hacia o arduino, e depois do arduino, aí está o prototipo, e depois, estes sensores, através do arduino, se os mandaram a meu servidor. E depois do meu servidor, isto se ia para o twitter, próximamente, hacia celulares, e aqui eu posso agregar muitos medios máis de difusión. E eu estava meio escéptico ao ver o preço do sensor, ao ver que parecia um juguete, e não sabia se ia funcionar como o prometía. Mas, depois do primeiro temblor que detectou, fiz a comparación com a informação que entregou o sistema, o servicio sismológico da Universidade de Chile, e, efectivamente, o sensor de 50 dólares pude avisar como 13 segundos antes de que se sienta o temblor. Así que, aí começou o projeto em grande, o comecei a expandir. Para ver como un caso hipotético do máximo que poderia chegar a este projeto, me gustaría presentar como exemplo que hubiese pasado se hubiesen habido sensores por todo Chile para o terremoto do 27 de febrero de 2010. Ese dia, a las 3.34 da manhã, hubo un terremoto de 8,8 grados na escala de Richter, com o epicentro cerca de Concepción, e hubo, me parece que alrededor de 500 víctimas, moitos daños, así que, unos segundos de anticipación e preparación pudieron haber sido moi útiles. Para hacer este ejemplo, usé os datos do primeiro tweet que saiuo en Chile, que foi cerca do epicentro en Chillán, e o primeiro tweet que publicaron en Santiago, que está unos 600 kilómetros ao norte de Chillán. Este, marcado en rojo, é o epicentro. Os sobres son os supostos, os hipotéticos sensores. Entonces, acá comienza a temblar e o primeiro sensor que o sente é o de Copquecura, esta ciudad. Luego, 18 segundos máis tarde, todos estes segundos son os que nosotros temos para prepararnos, dependendo de en que ciudad nos encontremos. Por ejemplo, acá, en Chillán tuvieron 18 segundos. Chillán se encuentra acá. Luego, en Linares tuvieron 6 segundos máis en esta ciudad. Luego, en Talca tuvieron 5 segundos máis. Después, viene acá Santa Cruz que está quedando, está siendo tapada. Tuvo 9 segundos máis. Luego, Rancagua, que está máis al norte, cada vez nos vamos acercando máis hacia Santiago. Y por último, ahí llegó a Santiago. Eso significa que una persona en Santiago, si lee el mensaje que salió en Copquecura, hubiese tenido un poco más de un minuto para prepararse. eso es todo el tiempo que pasamos en esta diapositiva. Y uno alcanza a hacer muchas, muchas cosas para no sufrir tanto en un terremoto como este. Ojo, que este ejemplo es hipotético y no pasó en la realidad. El proyecto comenzó alrededor de un año después, así que no se vayan a confundir. y las reacciones que ha tenido la gente al ver este proyecto han sido muy, muy positivas. Cada vez que tiembla me llega mucho mensaje de felicitaciones, de que dicen que de verdad funcionó, me preguntan, hay gente muy interesada. Ahí dice, comprobé que Alarmacismo realmente funciona, tuiteó Sismo en los próximos segundos y comenzó el mambo. Eres genial, me diste segundos para reaccionar. La hizo de nuevo. Lo anticipó. Todos son los mensajes de usuarios que estaban en ese momento para los temblores, leyeron el mensaje y después de unos segundos sintieron el temblor. Y bueno, para terminar, en el futuro la idea sería agregar más sensores. El último fue agregado hace menos de una semana en Antofagasta que está en el norte de Chile. El penúltimo fue al sur de Chile, en Quillón. Y la idea sería tener por lo menos un sensor en cada región de Chile. De esa forma se podría llegar a un tiempo como el que hubo en el ejemplo, incluso hasta un minuto o un minuto y medio. Y también, la segunda prioridad para el futuro es desarrollar una aplicación para celulares, primero partiendo con Android, luego para iOS y después habrá que decidir para qué plataforma si Blackberry, Symbian, etc. y para esto estoy ocupando un servicio llamado PubNap y ellos se encargan de poner la infraestructura. Me dan una API y yo simplemente uso su documentación y en menos de medio segundo el mensaje llega a mi celular. Ese es el mensaje que llegaría al celular. Posible decir durante los próximos segundos en Sao Paulo o en Santiago o en cualquier ciudad. Este mensaje debería llegar debería ser un poco más grande con sonido, con vibración, pero este que es el prototipo está funcionando bien. Bueno, y como conclusión me gustaría que esto sirva de ejemplo para que no es necesario contar con muchos dineros u ocupar mucho dinero o recursos para crear algo para tener algo creativo que le pueda ayudar a la gente que sea útil, etc. Hay que tener solamente una idea, el apoyo necesaria para desarrollarla y las ganas. Gracias. Sebastián, siéntate aquí. ¿Cómo se puede ayudar a nosotros para entrar aquí en el palco? Yo paso la palabra para el Amuri para contar un poco a experiencia de ellos, como fue desde la participación en el campus de ustedes, como fue la empresa, la idea y como podemos incentivar otros campuseños que están aquí con nosotros hoy. Gracias, Daniela. Gracias a la presencia de todo el mundo. Mi nombre es Amuri, soy CEO de SINC, CEO de Crossify y campuseo, desde 2010. Há tres años a gente participa de la feira y a tres años la manera como a gente viene participando viene cambiando mucho. en la primera campuseña que a gente participó a gente como oyente veio para entender mejor como funcionaba, veio para participar junto con las personas no desenvolvimiento de software aquí dentro, de entender como era la vida de los campuseños en el día a día y fue un aprendizaje muy bacana. En 2011 nós ya viemos con otro objetivo. A gente veio participar de Campuseiros Empreendem que era un concurso creado por la Campus Party con patrocínio de Telefónica, Microsoft, etc. e nós participamos na categoria Mobile e nós fomos os vencedores ficamos com o primeiro lugar nesse concurso e de lá para cá isso fez muita diferença para a nossa empresa fez muita diferença para o nosso negócio não só da forma como nós éramos campuseiros mas também como a empresa cresceu depois disso assim que depois do prêmio dos campuseiros que a gente ganhou na categoria Mobile ela teve um grande crescimento foi realmente alavancada por esse prêmio e pela mídia que esteve em volta disso e graças a isso e graças ao trabalho da equipe esse ano a gente voltou novamente aqui não participar de prêmio mas para ser um dos patrocinadores da Campus Party o que para mim além de ser uma marca do nosso sucesso é também uma retribuição que a gente pode fazer ao evento fazer aos campuseiros a instituição a futura Campus Party porque muito na nossa história começou aqui então eu acho que ela tem que continuar até o ponto que a gente possa devolver retribuir exatamente tudo que a gente conseguiu ganhar essa faz parte um pouco da cultura de empreendedorismo então essa é um pouco da nossa história recente das nossas empresas do que a gente vem criando e de quanto a Campus Party influenciou o nosso dia a dia Felipe da CIEVE agora corrigindo a informação que eu dei no início agora você contar um pouquinho a história hoje também está nos jornais a história do Amor e do Felipe de como cresceu a empresa também o que aconteceu depois da Campus de onde surgiu a ideia de colocar em prática o plano de vocês boa noite boa tarde vou contar um pouco da história tudo começou como um projeto final em que eu resolvi criar uma tecnologia que era capaz de percorrer qualquer site e organizar essas informações e aí o que você faz com isso? você faz um monte de coisa mas o que de fato a gente poderia fazer que ia ajudar o mercado? então a gente olhou para o mercado de e-commerce tinham vários comparadores de preço que de fato ajudavam nós consumidores a fazer uma melhor compra mas a gente se colocou do outro lado como é que o lojista virtual faz essa comparação de preço? e a gente chegou a uma conclusão que a gente poderia criar um produto para os competidores para as lojas virtuais poderiam de fato monitorar os seus competidores e melhorar a sua precificação precificar melhor e aí consequentemente vender mais isso deu certo depois de oito meses a gente tentou vários produtos a gente tentou um produto perfeito mas ninguém pagava por ele tentou de novo até que uma semana antes da Campus Party a gente conseguiu acertar o produto conseguimos o primeiro cliente e a gente levou o prêmio da Campus Party na categoria web é bacana dizer que foram vários inscritos foram mais de 300 ano passado então assim foram duas empresas a gente passou por várias etapas para chegar lá e isso foi como um selo um selo de aprovação para a gente e com isso a gente ganhou muita visibilidade a mídia inteira falou muito sobre a gente foi num momento perfeito porque a gente acabou de lançar o produto tinha acabado de conseguir de fato terminar alguma coisa e então foi um ano muito bom com muitas vendas a gente começou o ano com um cliente e a gente fechou com mais de 100 clientes então foi um crescimento estrondoso e a gente fez não só esse sistema de monitoramento de preço para as lojas virtuais quanto também para a indústria então as marcas hoje conseguem monitorar como as lojas virtuais estão vendendo seus produtos e aí continuando também a gente veio no passado foi a primeira vez na nossa Campus Party a gente ficou apaixonado adoramos a vibe e aí a gente falou bom, esse ano o que a gente vai fazer lá ano passado a gente foi competir se ano não tinha competição vamos fazer alguma coisa para o usuário final nós mesmos da CIV a gente usava a ferramenta para comprar melhor porque você tem acesso histórico de preços você consegue saber quem cai mais você consegue entender o comportamento das lojas então a gente tirou a semana agora para desenvolver o produto para nós usuários finais e a gente está 72 horas até falei com ela ali a gente passou 72 horas programando que nem maluco para lançar é uma ferramenta para nós comprarmos melhor é o caiudepreço.com.br aproveito fazendo propaganda aqui a gente adoraria feedback a gente lançou tem uma hora e justamente a gente quer ajudar as pessoas a comprarem mais barato a comprarem o produto no melhor preço possível o que vocês tem para nos contar de dicas para o pessoal que está começando onde eles devem procurar investimento porque assim até falando esse ano a gente não tem um projeto específico como a gente teve nas últimas duas edições que era primeiro o Campuseiros apresentam que aí também o menino que ganhou aqui foi para a Campus Europa venceu lá entre os projetos da América do Sul o ano passado a gente teve o Inventam e o Empreendem então que os meninos ganharam esse ano a gente está com a plataforma da Campus que se chama Campus Labs onde vocês encontram vários desafios várias empresas estão ali buscando as soluções de vocês algumas premiando mais como forma de reconhecer o talento que está na Campus e outras mesmo buscando soluções para as necessidades internas das empresas então fiquem de olho são mais de 100 mil reais em prêmios disponíveis na plataforma então que vocês contassem um pouquinho assim dicas de como fazer de como colocar em prática o Amuri me contava nos bastidores que ele já fez um monte de coisa assim como o Felipe como é que foi para dar certo quando a gente almoçou no Rio também né Amuri que a gente contava sobre ter que ter persistência e o arriscar mesmo investir bastante seu tempo e tudo eu acho que na verdade existem muitas dicas e provavelmente a gente vai acabar se complementando nisso mas eu acho que assim no nosso caso eu posso contar um pouco do que foi a nossa receita né a gente errou muito então eu acho que essa talvez seja a primeira grande dica né porque se você não pega um projeto uma ideia que você teve e eu acredito que na Campus Par o que mais tenha são ideias né para se criar produtos para se desenvolver aplicativos para ter uma ideia inovadora se você não pega ela e não coloca ela em prática seja criando um protótipo desse produto como o próprio Sebastian fez né ele falou eu tenho um problema eu preciso resolver então eu vou prototipar isso eu vou arrumar uma forma de fazer essa minha ideia ganhar vida se você não faz isso você nunca vai saber qual seria o resultado então para quem é empreendedor e empreendedor é qualquer pessoa que inventa e que quer mudar alguma coisa a primeira dica de todas eu acho que é assim escrever o projeto ter ideia mas botar em prática nem que seja fazer um protótipo pequeno nem que seja fazer de forma manual mas validar com as pessoas que estão perto de você trocar feedback expandir as suas ideias para as outras pessoas e trocar informação o que tem acontecido muito pelo Brasil e isso é uma coisa bacana muitos grupos de startups tem sido criados muitos encontros muitas conferências para bate-papo e para apresentação dos seus projetos isso é muito positivo porque no momento que você sai da sua zona de conforto de amigos famílias etc e vai para a rua para apresentar isso que o pessoal chama de get off the building é que você vê a realidade é quando alguém vai chegar para o seu produto e falar cara eu não gostei ou então tá eu não entendi o que você está me falando então ir para esse mundo ir para essa realidade trocar as ideias com quem está realmente fazendo alguma coisa eu acho que seria o primeiro grande passo antes de você pensar em investidores antes de você pensar em como ganhar dinheiro eu acho que existe a definição do problema e o caso do Sebasti é perfeito para isso existe um problema claro que eram terremotos que matavam pessoas e existe uma solução que eu posso criar então ele pegou isso prototipou e botou na rua o que vai acontecer o mais legal também que eu acho do Sebasti depois eu passo a palavra para você Felipe é nos contar um pouquinho disso porque ele criou simplesmente pela vontade de ajudar sua família enfim as pessoas que estavam ao seu redor na mesma cidade no seu povo como foi isso? porque não tem o objetivo final de ganhar dinheiro bom é que ao começar a desenvolver esta ideia o fiz com a intenção de entretenerme na verdade quando fiz o primeiro prototipo foi para saciar minha curiosidade e para saciar as ganas que tinha de fazer algo de deixar de aburrirme por tanto depois quando vi que de verdade esse prototipo que havia feito e essa ideia que havia feito para entretenerme podia ser útil e podia ser usada para ajudar a gente para salvar vidas quizás en un futuro nunca se me passou por la cabeça a cobrar por isso seria tener como a solução ou tener a cura pero não dársela a nadie somente venderla e não tratar de fazerse millonario ou tratar de ganhar dinheiro pero como não sei se de um lado aqui eu tenho os meninos que estão ganhando um pouquinho mais depois o Felipe você podia falar sobre isso eu tenho o outro lado aqui que são os dois tipos de campuseiros que a gente tem na campus um que acaba fazendo pela curiosidade pela vontade de ajudar o próximo e a gente até tem um projeto na campus que se chama something better que é justamente como o campuseiro criando inovando pode ajudar o próximo a gente tem também um outro tipo um outro perfil que também cria inova e acaba se tornando uma empresa enfim se eu pudesse falar um pouquinho disso de como a empresa cresceu e tudo mais os números mesmo bom como a empresa cresceu eu acho que uma dica que posso deixar aproveitando é você tem que sonhar grande você não pode pensar pequeno ou melhor eu não gosto de pensar pequeno o esforço é o mesmo como todo mundo fala então eu pensei como é que a gente pode fazer uma coisa monstruosa e para fazer uma coisa monstruosa não dá para chegar lá rápido você tem que quebrar em etapas então o que a gente fez foi vamos primeiro entrar no mercado de monitoramento de preço das lojas virtuais depois vamos entrar no monitoramento das lojas virtuais para a indústria então você vai quebrando de fato em etapas e resolvendo um problema de cada vez e aí como cresceu desculpa e aí como cresceu a gente sempre correu muito atrás a gente não para o que eu posso dizer é que a CIVA a gente não tem tempo para descansar então eu não exijo que as pessoas trabalhem loucamente durante 20 horas por dia 16 está tranquilo mas tem que ralar então se todo mundo entra e rala você consegue fazer alguma coisa muito mais rápido e a outra coisa você tem que tomar decisão rápido você não pode ficar esperando para amanhã então decisões rápidas o tempo todo a gente passou uma hora discutindo aqui se a gente lançaria ou caiu de preço ou não talvez o produto não esteja pronto são 72 horas não dá para ficar pronto mas é alguma coisa então a gente sempre foi muito rápido a gente lançava as coisas rápido testava rápido mudava rápido então isso acho que foi a principal dica isso que fortaleceu o nosso crescimento foi isso que permitiu a gente crescer tão rápido e sempre correndo mais então não dava não tinha capacidade de entregar vende e se vira para entregar e você chegou a ir para alguma incubadora parceria com alguma universidade como é que foi isso a gente optou por entrar na incubadora do Gênesis a incubadora da PUC do Gênesis ela é tida como uma das melhores desculpa é uma tida como uma das melhores incubadoras do país então a gente optou por lá para ter justamente um selo ter alguém acompanhando eles dão toda consultoria financeira consultoria jurídica principalmente estratégica que ajudou muito a guiar o caminho da CIVI a gente não começou com o caminho que a gente está hoje a gente já mudou três vezes então justamente para achar o caminho certo e como foi para conseguir estar lá e o apoio da universidade enfim perfeito foi um processo ele tem um processo seletivo longo foram nove meses em que você passa por um processo de planejamento de negócios você passa por vários testes muita apresentação e aí no final tem uma banca que de fato se avalia eles lá eles conseguiram de fato acompanhar e ajudar a gente a desenhar um modelo de negócio a desenhar uma empresa que isso que realmente permitiu a gente ser o que é hoje e depois a gente também contou como a gente quer crescer muito rápido a gente não quer perder tempo a gente poderia optar por crescer para 100 clientes em 10 anos a gente não queria a gente queria fazer rápido então a gente também contou com investimento e essa pessoa veio estrategicamente para ajudar a gente ela veio não só com dinheiro mas também com muita capacidade estratégica visão de mercado para poder ajudar e alavancar cada vez mais a empresa acelerando legal esse ano a gente fez o ano passado na verdade final de novembro a gente fez um desafio com a cidade de Porto Alegre foi muito bacana porque a gente abriu para todos os campuseiros são mais de 170 mil hoje no mundo e a gente teve o caso de um campuseiro mexicano que ganhou as 5 categorias e o projeto dele foi elegido o melhor ele veio a gente recebeu ele lá em Porto Alegre a gente fez um churrasco e ele me contou uma coisa que eu achei bem engraçada e aí queria ver um pouquinho mais do Sebastião ele disse assim ô Dani eu criava já inventava inovava há um tempão meus pais não me levavam a sério só depois que eu ganhei o prêmio que os meus pais viram que eu estava falando com o prefeito de Porto Alegre que eles me levaram a sério então assim a gente estava conversando com o Sebastião com o pai dele a família dele está toda aqui hoje junto o que eu acho já um baita incentivo para ele que você pudesse contar um pouquinho disso desde o apoio que você recebeu Sebastião desde o início e de como foi depois que no primeiro momento que você teve mais acessos no Twitter se tornar conhecido e aí então como é que foi o governo o interesse do governo por isso dos próprios meios de comunicação que até então bom o apoio de meus pais e de minha família em geral foi o mais importante que aconteceu a este projeto ou seja eu tive a ideia se las plantei a meus pais em uma hora de almoço e a diferença de outros papás que poderiam ter dito que estão louco como se te ocorre fazer algo assim e não te vai funcionar eles ao tiro me disseram já nós te damos o dinheiro nós podemos comprar o que seja e faz o que queres nos tens que pedir nomás e com isso com ter o apoio e os recursos suficientes vinendo todos de minha família pode lograr o que queria e e resultou muito muito bem depois também me han estado apoiando como tu dicas para quando o estado de Chile queria falar comigo para tratar de apoiarme de fazer crescer o projeto também a Universidade de Chile algumas pessoas alguns acadêmicos e também allá estão meus papás meu papá apoiándome dándome consejos etc. assim que foi muito importante o apoio que me deu a minha família e como estão hoje as universidades e o próprio governo em si para que possa expandir o seu projeto bom estão muito dispostos por exemplo o governo na antiga que se encarga das emergências se ofereceu um sensor um dispositivo em cada região de Chile são 14 regiones com isso já se avançou uma grande parte e se poderia aumentar o tempo se poderia aumentar o que cubre o projeto e também a Universidade de Chile os acadêmicos me ajudam com o conhecimento mais que com recursos geralmente se tem alguma dúvida eu mando um e-mail e eles respondem instantaneamente foram muito úteis fenomenal não? Amuri eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho para ele também a gente estava falando dessa questão de dinheiro de não ganhar dinheiro eu acho que seria legal você fazer aquela colocação que a gente conversava nos bastidores sobre como também o projeto do Sebastian pode crescer ainda mais com apoio enfim de doações etc é pois é na verdade quando quando se fala de empreendedorismo a primeira coisa que um empreendedor passa pela cabeça é como é que eu vou conseguir dinheiro para fazer isso e iniciativas como a do Sebastian mostram que realmente às vezes você precisa de ideia e de mão na massa mas como é que você faz para passar do nível zero de dinheiro ou do nível do dinheiro financiado pelos seus pais para um projeto que receba realmente dinheiro de algumas pessoas e que possa ser alavancado por isso porque o crescimento ele acontece naturalmente mas se você tiver dinheiro muitas vezes você consegue crescer muito mais rápido encurtar o tempo eu estava conversando com o Sebastian e perguntando para ele o seguinte Sebastian por que a gente não pensa numa forma de fazer uma grande rede de doações para o projeto Alarm Sismos e a gente estava questionando se isso seria uma coisa viável ou não eu contei para ele de um projeto que a gente estava fazendo chamado Amigo Não Se Compra que é um site Amigo Não Se Compra que na verdade foi feito com o nosso tempo livre foi feito com o objetivo de ajudar animais abandonados que estão nas ONGs a encontrarem novos lares a encontrarem novos donos e a gente queria fazer isso mas ao mesmo tempo a gente queria que existisse uma participação da sociedade então a gente optou por uma estratégia de captação de dinheiro não com investidores ou com fundos porque o projeto o objetivo não é ficar rico com o projeto gerar dinheiro no projeto e sim ajudar os animais então a gente apostou no crowdfunding o projeto foi colocado no Catarse a criação da Logo foi feito um trabalho colaborativo a criação do site foi feito também de forma colaborativa as redes sociais foram muito usadas nesse processo e a gente conseguiu captar 13.500 reais pro projeto era o dinheiro suficiente pra investir em algum marketing pro projeto pra lançar o site pra lançar logo pra pagar pelos brindes que as pessoas ganhariam no Catarse que foi a plataforma utilizada e a gente conseguiu fazer isso em 55 dias então o que eu falei pro Sebastian né Sebastian eu acredito que por mais que existam empresas que já fazem o sistema de alarme pelo mundo ninguém até hoje teve oportunidade de participar disso e quando você cria uma coisa em que o bem final é um bem humano e que você tá fazendo na verdade uma estratégia pra melhorar um problema que muitas pessoas vivem e efetivamente salvar vidas no nosso caso salvar animais né no dele salvar vidas humanas as pessoas vão se entregar e você vai receber ajuda de onde você menos espera então as pessoas vão mandar e-mail pra ele solicitando quero ajudar quero doar meu tempo quero doar meu dinheiro quero doar o meu conhecimento e as pessoas vão sim querer pagar querer investir pra que essa rede de alarme seja criada ao redor do mundo então o próprio Sebastian falou pra mim uma das coisas que eu quero fazer que eu tenho um sonho de fazer é colocar o projeto open source pra que as pessoas possam fazer exatamente isso em outros lugares do mundo essa iniciativa é perfeita quando a gente tem uma startup ou quando a gente quer empreender nem todos os processos você consegue obviamente pedir dinheiro no crowdfunding principalmente se o seu objetivo é ter um retorno financeiro mas se o seu projeto precisa de um empurrãozinho e se o seu projeto tem um cunho social ou tem um cunho de inovação muito grande muitas vezes as pessoas sim querem financiar você porque elas querem ter essa inovação de volta pra elas então essa por exemplo seria uma dica né pra um investidor pra um empreendedor desculpa que tem que procura uma forma de captar financiamento do seu projeto dentro disso tudo que você tá falando como é fazer negócio hoje com todas essas facilidades que a internet nos permite que outras coisas vocês podem falar sobre isso sobre as experiências de vocês porque vocês vêm desse mundo eu acho que uma coisa legal da internet na verdade a internet ajuda muito a gente e eu acho que pra empreender o que ajudou a internet na verdade é a facilidade que você tem de conectar pessoas né então hoje por exemplo se você quer desenvolver alguma coisa e você necessita por exemplo falar com o pessoal do Foursquare ou do Facebook ou do Twitter pra você utilizar a API deles pra desenvolver alguma plataforma você consegue esse tipo de acesso principalmente se você tem um projeto real de uma inovação real então não é difícil conseguir contato com essas pessoas inclusive tem uma história muito interessante eu acho que eu já falei pra vocês mas não pro Sebastian que eu mandei um e-mail pro Steve Jobs há mais ou menos um ano e meio atrás perguntando pra ele Steve Jobs você não acha que é hora de pensar na acessibilidade nos seus produtos pensar nas pessoas que tem problema de visão pensar nas pessoas que tem problema de audição a gente está desenvolvendo uma plataforma pra iPhone e eu gostaria que você participasse disso e por incrível que pareça ele respondeu então assim de oito e-mails num período de três meses que ele respondeu do seu iPad que de certa maneira era até uma estratégia de marketing dele um foi pra gente e no estilo Steve Jobs ele foi super ríspido e bem direto ele falou a gente já está fazendo isso nossos clientes adoram não tem ninguém fazendo o que a gente faz e acho que é isso que eu tenho pra falar pra você um abraço Steve Jobs então na verdade assim conseguir o acesso não é tão difícil o próprio Steve Jobs respondeu e-mail imagina se você quiser falar com alguém do Facebook do Twitter ou de alguma empresa ou de alguma universidade que você quer vender um projeto eu acho que essa é a grande sacada na internet há 30 anos atrás 50 anos atrás você tinha que pegar um avião ir pra Nova York bater o pé atrás de todas as empresas pra conseguir fazer um projeto global e hoje você manda um e-mail pra uma base de pessoas e em 15 minutos você tem uma resposta e além da quantidade de base de dados que a gente pode usar hoje você tem um conhecimento muito grande na internet eu comecei a programar eu estava falando com o Sebasti eu comecei a programar em 97, 98 eu não tinha o Google como é que você aprende sem o Google então hoje em dia você tem eu aprendi HTML comprando na banca de jornal uma revistinha então hoje está não que eu seja tão velho mas hoje está muito mais fácil você consegue entrar na internet aprender qualquer coisa você entra no YouTube você aprende a nadar você aprende qualquer coisa um amigo fez japonês aprendeu a fazer comida japonesa aprendendo no YouTube então hoje em dia fica muito mais fácil as linguagens estão muito acessíveis tem muita coisa pronta você consegue fazer muita coisa rápido sem saber programar você consegue hoje em dia não tem aquela de ó, o programador você consegue fazer coisa de repente uma coisa mais aprofundada elaborada não mas você consegue gerar você consegue de fato gerar produto e até hoje em dia está na moda o Lean Startup então hoje é tudo Lean tem que ser rápido tem que ser ágil tem várias competições de startups que duram 48 horas e é possível que você criar um produto em 48 horas é só você querer você entra na internet busca de fato o que você quer como quer fazer procura ajuda pega o doutorial e você faz muito rápido então acho que isso também proporciona um crescimento enorme das tentativas outra coisa isso já começa errado quando você começa uma empresa você começa errado a probabilidade da errada é muito maior então você tem que fazer dar certo eu vejo o contrário ao invés de você nascer com sucesso e se manter não você nasce você está errado e você tem que de fato fazer isso acontecer então tem que ralar muito procurar muita ajuda ninguém vai longe sozinho você tem que pedir sempre muito feedback isso tudo o mercado hoje está muito aquecido o startup está na moda você tem comunidades e comunidades para te ajudar a criar produtos e como é que fica isso às vezes a gente tem uma ideia e tem medo de comentar para uma pessoa próxima mas que poderia nos ajudar como vocês lidaram com isso no projeto de vocês porque eu vejo muita gente eu tenho uma super ideia mas eu não posso te contar mas eu preciso de ajuda daí a pessoa fica meio assim mas como assim eu preciso ter uma noção do que você está pensando eu costumo falar que uma ideia não vale nada eu tenho um lema eu queria um grupo para justamente discutir que uma ideia não vale nada para ser uma ideia em 2005 quando eu comecei a pensar no meu projeto final eu desenhei exatamente o LinkedIn exatamente eu tinha aquela necessidade e desenhei não fiz então assim uma ideia não vale nada eu não fiz outra coisa eu não sou o cara que fez o LinkedIn o ambiente a maneira como você vai conduzir então na minha opinião sinceramente ideia não vale nada execução é tudo então a maneira como você vai executar a maneira como você vai conduzir a empresa é que faz toda a diferença então você conta a ideia eu falei com todo mundo minha ideia todo mundo sabe desde 2008 eu falei com todo mundo eu recebia feedback de todo mundo é importantíssimo porque senão você fica no seu mundo e você esquece ao redor esquece o que as pessoas de fato pensam então todo mundo sabe minha ideia dos próximos produtos do próximo ano uma vez a gente estava no evento no ano passado juntos inclusive com você e as pessoas perguntaram exatamente sobre isso sobre as ideias e a gente acabou tendo dando a mesma risada porque a gente pensa da mesma maneira na verdade a única coisa que eu complementaria seria o seguinte quando você tem uma ideia e você entrega ela ao mundo você renova o seu guarda roupas de ideias entendeu então quanto mais você entrega mais espaço vazio você tem para pensar em novas então incluindo o fato de que o feedback pode mudar ela então às vezes e isso não é inventado a gente vai em conferência de startup vai em contos de startup e o empreendedor chega para a gente e fala assim eu tenho uma super ideia de um projeto é revolucionário a gente já está quase recebendo investimentos e você vai adorar ela eu falei fala para mim eu não posso falar a gente está em sigilo e você precisa assinar um NDA eu falo bom então prazer eu tentei te ajudar muito obrigado fica para a próxima porque na verdade o poder da execução é que vai fazer ela que foi o Felipe que falou se você entrega suas ideias para o mundo você consegue renovar elas então uma dica para quem tem obviamente você não precisa contar o segredo a mágica por trás da sua ideia você não precisa abrir o seu código se você quer ganhar dinheiro com ele mas contar a ideia para receber um feedback principalmente de uma comunidade que está mais interessada em crescer junto do que copiar a sua é com certeza a melhor recomendação que a gente pode fazer você falou em não abrir o código agora eu vou falar para o Sebastião porque ele quer abrir o código ele falou para a gente sobre software livre open source enfim qual é o projeto seu de expansão então do projeto enfim qual é a sua ideia? a ideia seria terminar o projeto deixar ele saber que é confiável que funciona porque é muito delicado este tipo de projeto já que uma só falsa alarma que chegue a 200 mil celulares seria terrível então primeiro terria que asegurarse que funciona bem e depois quando isso este listo abrir todo o código os planos para o dispositivo absolutamente todo e assim a gente também pode contribuir se encontra algum erro em algum código ou no Arduino ou tem uma sugerência e eles mesmos o podem fazer o podem arreglar e com isso o projeto cresceria ainda mais rápido do que está fazendo agora para encerrar antes de a gente abrir para perguntas eu queria que vocês me definissem cada um em um minuto a importância da inovação aberta colaborativa a gente o que eu posso dizer é o seguinte a gente usa muito software livre muito na CIV e a gente vem tentando colaborar então a gente baixa de fato os aplicativos a gente usa porque a gente acha de bug colabora de volta eu acho que essa volta também é muito importante afinal de contas está usando está usufruindo do trabalho dos outros então a gente tem uma experiência de comunidade eu diria comunidade a gente inclusive adota todas as linguagens que são de fato open source e você vê que a comunidade ajuda mais a comunidade pelo menos a percepção que a gente tem que é muito mais empenhada e ninguém está ali para cobrar nada de ninguém então tem um espírito é muito mais interessante é isso que de fato eu posso eu acho que para quem cria código e disponibiliza ele em alguns momentos a gente criou um código a gente criou plataformas na SYNC em que a gente pegou parte do nosso código que eram determinados modos que a gente consideraria que poderia fazer alguma coisa pelas pessoas e disponibilizou por exemplo no GitHub a forma como isso alô oi a forma como está acabando aqui a forma como isso ganha vida sozinho é que é a parte mais interessante um projeto criado na internet disponibilizado na internet muitas vezes é um filho que você cria e entrega para o mundo e quando você vai ver ele já tem 20 anos de idade então muitas vezes a troca que é importante se a gente está usando plataformas open source e a gente faz uso delas e a gente tira proveito delas seja para criar coisas para o mundo seja que é coisa para as nossas próprias empresas eu acho que de certa maneira faz parte de uma delicadeza de uma ética do desenvolvedor devolver isso então a gente percebe na comunidade e percebe como ela vem caminhando principalmente nos últimos 5 anos que a abertura de código que a gratuidade que a participação tem criado ferramentas fantásticas então não se fala mais somente do Linux que hoje obviamente por exemplo na Sync para desenvolver para iOS nós obrigatoriamente usamos macOS mas o próprio Mac é em base em Unix ou seja hoje na verdade a maioria das coisas que você faz do ponto de vista desenvolvedor para quem principalmente desenvolve software em cima de plataformas abertas isso passa por um processo de colaboração de muitas pessoas e as comunidades são muito ativas então acho que a importância de responder a sua pergunta do software aberto é a evolução então nos últimos anos a gente tem visto uma evolução muito grande e é graças a participação global graças à internet que a gente conseguiu atingir esse objetivo bom como diz Amure o software de código aberto é muito importante para tudo relacionado com tecnologia de fato que estão aqui se não existisse código aberto não existisse não existiria empreendedorismo de inovação em código então é graças a isso é graças a ter por exemplo servidores gratuitos código linguagens gratuitas que a maioria das pessoas consegue desenvolver um projeto em 48 horas que se não fosse gratuito metade das pessoas que estão aqui que vivem de mesada ou então que vivem de frilas que fazem não conseguiriam criar então partir de toda essa inovação tecnológica no Brasil nos últimos anos se deve a isso também com certeza a gente tem desafios aqui que começaram na segunda e acabam amanhã para serem premiados no sábado à noite então é isso aí gente está aberto para perguntas quem tem dúvidas eu tenho uma pergunta para o Sebastião queria saber se ele recebeu muita atenção internacional no projeto dele se algum outro governo ou pessoas de outros países tiveram interesse em implementar a ideia sim foi impressionante porque eu não fiz nenhum tipo de publicidade eu somente mandei um mensagem por twitter e de isso avisando sobre o meu projeto e de isso saiu primeiro os medios chilenos primeiro os medios chilenos depois os medios mais grandes depois começou a sair em outros países de Sudamérica e terminou salindo vi um vídeo de um programa de televisão em Tailandia que mostrava o projeto então foi muito impressionante e também gente particulares de outros países interessados pelo projeto me quer ajudar quer fazer algo parecido para o seu país então o apoio recebido seja internacional ou nacional foi muito bom Oi Felipe eu achei bem bacana que você falou desse caiu de preço como é que funciona que tipo de produto eu posso comprar o caiu de preço a ideia dele é colocar todos os produtos de todas as lojas hoje os comparadores de preços eles recebem de fato pelas lojas para poder botar os produtos recebem das lojas para colocar os produtos lá a gente está querendo acabar com isso então a gente quer acabar com essa assimetria de informações e de fato disponibilizar todos os produtos todas as lojas a gente está começando devagar como eu disse a gente tem que começar pequeno então hoje a gente está disponibilizando com cerca de 50 mil produtos e isso vai crescendo ao longo do tempo a grande vantagem dele é a entrega em tempo real os comparadores de preços tem um atraso de até 72 horas no preço e tem produto que troca de preço 30 vezes por dia então a gente conseguir notificar essa compra rápida essa mudança de forma rápida e de fato propiciar a melhor compra esse é é aí que a gente quer chegar e que quer melhorar a experiência do consumidor é um aplicativo como é que funciona para a gente usar agora é um site é um site caiu de preço ponto com ponto br a gente não fez o aplicativo ainda talvez a gente faça com a 5 mobile mas nas próximas 72 horas é baratinho mas é só entrar no site logar com o facebook fazer a busca de fato e começar a monitorar o produto e já receber os alertas é bem simples eu queria fazer uma pergunta para o pai do Sebastian que está ali o senhor Pablo a gente conversou um pouquinho antes também o senhor falasse a importância do incentivo enfim dos pais dos familiares que é o mais importante para um jovem empreendedor como o meu filho Sebastião o apoio que tem de parte de minha senhora Vivian o apoio meu de meus pais e meus suegos é fundamental para que tanto recursos como dinheiro e também como empuje como empuje é muito importante para a pessoa de Sebastião ou para qualquer empreendedor e eu quero ser duro em isso eu acho que os pais temos o dever de apoiar nossos filhos com as ideias inovadoras e não preocupar-se dos recursos plata ou dos recursos tempo sobre família tem um caso bem interessante porque eu sempre fui muito viciado no computador desde sempre desde sei lá quinta série quarta série e eu jogava muito e comecei a fazer site desde a sexta série e eu ficava tão tarde ficava até sempre tanto que meu pai começou primeiro ele tirou meu teclado para me proibir e depois quando eu arranjava o teclado ele tirou meu teclado e meu mouse e na terceira vez ele desligou a luz da casa então de certa forma não tive muito apoio porque alguns pais às vezes veem internet tecnologia como perda de tempo dependendo tem muito e eu tive duas empresas já e as duas também uma eu consegui vender mas mais ou menos a outra deu errado então o pai fica assim larga essa vai arranjar um emprego consegue emprego público estabilidade quando abri a terceira empresa então agora a CIV nossa você está maluco mas de novo vai para o mercado pois é e aí mudou quando a gente conseguiu primeiro o selo do Gênesis da incubadora ele falou bom alguém acredita em você também pelo menos e aí depois conseguiu o investidor anjo aí ele falou pô tem maluquice quem que está querendo estão acreditando tanto assim em você e aí depois a gente conseguiu ganhar campus party então eu falo poxa não é possível mais de 300 empresas vocês ganharam então fica naquela foi devagarzinho e aí a gente conseguiu um fundo de investimento ainda depois aí que ele falou nossa agora acho que vocês estão no caminho certo mas levou dois anos de empresa para começar de fato a apoiar na verdade ele apoia sempre desde o início eu diria assim são pais que sempre me apoiaram em toda a minha decisão mas ele sempre quer o melhor para a gente e ter empresa não é fácil posso falo tranquilamente até falei para a minha noiva no início eu falei se prepara que são dois anos de perrengue os primeiros dois anos é o maior perrengue da sua vida não tem empresa eu diria pelo menos pelo que eu acompanho em menos de dois anos nenhuma empresa dá meio certo então você tem que de fato estar preparado para ralar e apanhar muito eu também falei dois anos para a minha noiva já passam quatro e ela ainda não me perdoa você tinha falado dois anos na verdade eu acho que hoje tem uma coisa bacana em relação a esse lance dos pais é que todo pai hoje pelo menos os mais modernos vem no filho que tem um sucesso digital o próximo Marcos Zuckerberg o próximo Steve Jobs o problema é que muitas vezes isso não está tão transparente investir na educação do filho tecnológico muitas vezes é caro e muitas vezes a própria adolescente ele é confundido entre um cara que está investindo no conhecimento tecnológico ou investindo em games porque ele também gosta disso então muitas vezes eu quero um iPad eu quero um laptop eu quero um novo device e aí quando o pai está passando o filho está jogando ou falando no chat com alguém então o cara fala pô peraí isso é para a sutividade fim ou isso é para a diversão muitas vezes esses talentos acabam sendo reprimidos mas eu acho que diferente do que a gente pegou há 10 anos atrás hoje quando uma criança ou um adolescente já começa a fazer alguma coisa que começa a ter alguma repercussão na internet opa já opa peraí deixa eu deixar ela andar mais um pouquinho porque vai que eu estou tolindo alguma capacidade alguma habilidade nessa área né Sebastian eu queria saber uma coisa é como foi para os seus amigos na escola você com 15 anos pessoal vendo você fazer esse sucesso todo foi convidado para vir para o Brasil como é que foi a reação e de que forma você acha que você incentiva outras pessoas a criarem e inovarem também a reação de meus amigos foi muito boa comecei a contarles sobre esta ideia sobre o projeto de a pouco porque não creia que eles poderia parecer interessante ou entretenido mas uma vez que foram a gravar com câmaras de televisão ao colegio e todos meus companheiros e amigos o vieron desde esse dia que passam por menos uma vez ao dia perguntando sobre o projeto como vai como funciona e não somente amigos e companheiros também auxiliares do colegio professores administradores então a resposta foi muito boa todos estão muito curiosos e muito querem saber mais do projeto querem apoiar também me querem ajudar a resposta foi boa e aí o apoio que recebe não só eu mas também todo o mundo com um projeto bom ou com algo interessante que recebe o apoio de outras pessoas acho que isso ajuda a pessoas que ainda não se atreem a dar o passo e atrever-se a trabalhar em suas ideias a desenvolver a desenvolver vendo por exemplo as reações que teve Felipe e sua empresa que depois de aparecer aqui no Campus Party teve 300 300 pessoas interessadas gente pode pensar que de verdade sua vida poderia ser não poderia ser não é tão mala e se põe a desenvolver e o logra não sei não tem idade então para inovar para criar não para nada ou seja uma pessoa já abuela pode inovar igual que uma pessoa jovem ou mais jovem que eu não acho que tenha um limite porque é coisa de ter imaginação e eu nem queria te ir não é Oi eu queria fazer uma pergunta para o Amuri ano passado ele participou e ganhou um prêmio eu queria saber que tipo de produto ele está apresentando nessa edição da Campus Party qual a proposta ano passado a gente a gente ganhou o primeiro lugar com um produto chamado Live Sync e esse ano não participando num concurso mas como patrocinador aqui da Campus Party a gente está fazendo o prolançamento de uma plataforma chamada Crossfy por sinal todos estão convidados para visitar a gente no stand lá na área Expo em frente ao stand da Intel a gente está apresentando as demos apresentando o produto que é basicamente uma plataforma de reconhecimento de imagem para o mercado impresso como é que funciona isso tirando a parte técnica que é a parte chata a parte legal disso é o seguinte você vai poder usar o seu celular ou usar o seu tablet para identificar um conteúdo e identificar uma coisa impressa uma notícia ou uma foto por exemplo e acessar conteúdos da internet a partir disso então imagina que você está vendo por exemplo o caderno de esporte de um jornal você passa o seu celular em cima daquilo e você vê os gols da partida ou então você está vendo um livro de receitas e aí numa determinada página você quer saber como é que aquilo foi feito e quando você apontar o seu tablet você vê o próprio chefe cozinhando aquilo na verdade o que a gente está criando é uma janela de conectividade com a internet no papel por reconhecimento de imagem usando computação visual então sem uso de nenhum marcador sem uso de código de barras sem uso de QR code em tempo real instantâneo você consegue visualizar conteúdos da internet no papel é uma coisa muito bacana que a gente está apresentando aqui na Campus Party e que a partir de março a gente já vai ter no mercado com clientes etc então a gente está fazendo um pré-lançamento e com muito orgulho de estar patrocinando aqui mais alguma dúvida pessoal mais alguma pergunta então eu queria agradecer a participação de vocês três é sempre bom ouvir a história de vocês eu já tive a oportunidade de estar com os meninos mais de uma vez obrigada obrigada Sebastião por ter vindo até o Brasil contar e compartilhar com os campuseiros a sua experiência obrigado